Bem-vindo a mais um Shot de Quinto, eu sou o Rodrigo Baião e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui Shot de Quinto, onde eu passo alguma informação para vocês em menos de 3 minutos Tive que comprar café, porque minha namorada está tomando todos os meus cafés Então vou tomar um café e a gente vai começar o vídeo que é sobre o que investir no audiovisual Câmera, luz, microfone, lente, o que investir Compre o computador e seja feliz Ai, tá quente pra caramba Enquanto o meu café é de fria, eu vou falar com vocês uma coisa Quando eu comecei, há 4 anos atrás Isso, 4 anos atrás, quando eu comecei, eu gostava de jogar Sempre gostei de jogar videogame com esse tipo e eu era mais pro PC gamer Então eu gastei pra comprar um computador que era bom para jogar Não era tão bom para editar E aí eu queria jogar mais ainda, eu queria um computador top Juntei meu dinheiro e comprei um computador top Isso lá em 2016 E é o mesmo computador que eu tenho hoje É o mesmo que roda todos os meus trabalhos hoje Se você parar e pensar 4 anos que eu estou no audiovisual Os 4 anos eu tenho o mesmo computador E pronto, a sua resposta está aí A primeira coisa que você tem que investir é um computador Porque não adianta você investir em câmera, lente, luz, cartão de memória Tudo o que seja se você não tem um computador bom que rode tudo isso Porque por exemplo, de lá pra cá eu tive 3 câmeras, várias lentes, luz, LED, softbox Uma porrada de coisa E não iria adiantar nada se eu não tivesse o computador Porque não adianta você ter uma câmera boa Eu tenho uma Sony Que é surreal se o meu computador não rodasse Ia atrapalhar meu workflow Porque eu ia ter uma câmera boa, computador ruim Meu trabalho ia ser de qualidade, mas lento Eu não ia entregar na qualidade boa, na qualidade rápida No tempo que eu entrego Eu dou um prazo muito curto para os meus clientes Justamente por isso que o meu computador roda Eu tenho uma dinâmica já na edição De bastante tempo editando E num computador bom Então meu trabalho, meu workflow é muito rápido Eu consigo entregar muito rápido Mas e aí? Se você não tiver um computador, você vai fazer isso? Então a primeira coisa que você deve investir no audiovisual É um computador Eu comecei o meu canal no YouTube Não foi esse daqui Deixa eu ajeitar vocês aqui Não foi esse daqui Foi um canal de games Eu jogava e eu gravava, eu fazia gameplay Eu usava duas luzes de caixa de sapato na minha frente Ficava uma aqui e uma aqui E a câmera na minha frente E cara, show de bola Não precisei gastar muita coisa para fazer isso Agora, se eu não tivesse o computador que eu tenho Nada disso poderia ser feito Hoje em dia, eu não teria esse workflow que eu tenho hoje Eu não atenderia meus clientes na rapidez que eu atendo hoje Porque eu não teria um computador bom Então para você que está começando E está com essa dúvida aqui Esquece câmera Esquece lente Esquece luz Primeira coisa a se investir no audiovisual É um computador Então esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Porque agora o meu café já deve estar frio, né? Porque eu fiquei aqui falando um tempão Se você gostou Não esquece de deixar o seu like E comentar O que você investiu primeiro no audiovisual? Câmera? Celular? Luz? Computador? Pode ser Não esquece de se inscrever no canal Para não perder os próximos vídeos Eu espero ver você no próximo Até lá Valeu Valeu Tchau Eu tive uma sorte Por quê? Eu estou com a mão machucada Que eu levei uma picada de abelha E doeu Quando eu crumei Quando eu crumei Quando eu crumei Quando